Beleza pessoal, o Matheus aqui com mais um vídeo sobre a montagem completa do motor da Yamaha 250 todos os anos dos modelos da Phaser 250, XTZ Lander 250 e Teneré 250 da Yamaha. Eu vou estar deixando um card logo acima com um vídeo complementar a esse, ensinando a analisar as peças do motor. Pode ajudar bastante deixando seu like e se inscrevendo no canal. Também compartilhe o vídeo e comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Vamos começar a montagem aqui pela carcaça do motor do lado esquerdo. Eu vou ensinar um processo bastante simples para você poder encaixar o rolamento do virabrequim que ele entra sob pressão, sem você precisar de nenhuma ferramenta. É só você usar um mínimo maçarico e aquecer aqui por cerca de uns 2 minutos sempre fazendo movimentos circulares aqui para não sobreaquecer só um ponto na peça. Você vai pegar o virabrequim e vai colocar ele no congelador por durante uns 10, 15 minutos. Aquece aqui um tempinho. Aí vou abreviar, tá pessoal? Vou pegar o virabrequim e vou estar instalando aqui e mostrar para vocês o quanto é fácil. Nesse caso aqui que saiu a capa do rolamento, vou encaixar ela dessa forma aqui. Encaixou com facilidade. Depois que ele resfriar, ele já não vai sair tão fácil com a mão, tá? Se por acaso o seu virabrequim sair no rolamento, eu vou mostrar o processo aí também. A pressão bem boa mesmo. Então, a tona aquecida aqui no rolamento, o virabrequim, o rolamento quente, vai expandir. E o virabrequim, eu acabei de trazer ele do congelador. Eu vejo que a esferinha começa a pesar um pouquinho, aí já é o suficiente. A hora que o centro dele aqui começa a ficar mais pesadinho, quer dizer que já está bem quente. Agora vamos encaixar ele no virabrequim rapidamente. Nossa, que facilidade encaixou até encostar. Funciona bem em qualquer ocasião, todas as vezes. É impressionante. Não danifica o rolamento, desde que você não esquente exageradamente. Vou girar uma volta aqui no virabrequim para observar. Depois eu vou pegar o eixo do balanceiro. Essa ponta menor aqui vai ficar voltada para baixo. Encaixar ele aqui do lado. Dá uma volta nele também para perceber se está normal. Vou vir aqui com as engrenagens do câmbio, os dois eixos do câmbio. A ponta do eixo pinhão voltada para baixo. A ponta do eixo primário da embreagem menor, voltada para baixo. Encaixa ele aqui cuidadosamente na carcaça. A vantagem é que esse câmbio desse motor você não precisa preocupar porque as arruelas não se soltam. Não tem arruelas livres aqui, são todas presas. É só encaixar aqui. Montagem dos garfos do câmbio. O garfo número 1 é o garfo com a letra L. Ele é bastante parecido com o garfo que tem a letra R. Porém, desse lado aqui ele é um pouco mais estreito. Esse garfo aqui deve ser colocado em primeiro lugar. Ele vai ficar aqui no eixo secundário do pinhão. posicionado com a letra L voltado para cima. O lado mais estreito fica voltado para o lado do outro eixo. Encaixa ele aqui embaixo e encosta ele perto do eixo da embreagem. O garfo número 2 é o garfo com a letra C. Ele deve ser colocado aqui no eixo primário da embreagem com a letra C voltada para cima. Nessa posição aqui. O garfo número 3 é o garfo com a letra R. Ele deve ser voltado com a letra para cima também. E colocado aqui nessa posição. E encosta ele para o lado do eixo da embreagem. Dessa forma aqui. Depois é só colocar o eixo do trambulador com a ponta mais fina voltada para baixo. Vou estar posicionando os garfos aqui com o auxílio de chaves de fenda. Só para vocês perceberem melhor o momento do encaixe deles aqui no eixo trambulador. Você tem que suspender a engrenagem um pouquinho e empurrar para o lado do trambulador. Encaixei o garfo número 1. Depois vou encaixar aqui o garfo número 2. Tem que suspender um pouquinho senão ele não encaixa. Número 2. E o número 3. Depois eu vou pegar o eixo dos garfos. Vamos instalar ele aqui. Vai passar pelos 3 garfos de uma vez. E vai atravessar até ele encaixar ali no fundo da carcaça. Fazemos então um teste para saber se as engrenagens estão engatando normalmente as marchas. Enquanto giramos um eixo aqui com a mão das mãos. Vamos girar o eixo trambulador com a outra mão. Vamos girar ele até encostar. Para a gente conseguir identificar qual marcha ele vai parar. Aqui parou na primeira, no sentido horário. Primeira marcha. Essa engrenagem maior aqui. Depois ele vai voltar aqui neutro. Você gira um eixo. O outro vai ficar parado. Depois você vai engatar a segunda. A engrenagem de baixo engatou. E você vai acompanhando. Conforme o garfo vai se movendo. Você vai observar o engate da engrenagem lá. Depois, terceira. Quarta. E quinta. Por fim, você volta. Marcha por marcha. Até voltar na posição de neutro. Deixar a caixa de marcha em neutro. Para poder montar a carcaça do meio do motor do lado direito. Coloque os dois pinos guia na carcaça do motor. Desse mesmo lado. O pino guia vai aqui. E o outro aqui na carcaça. Agora vamos para a outra carcaça. Que vai ser melhor. Para poder passar o selante. De vedação. Colocar o selante do motor. Desse lado aqui da carcaça. Do lado direito. Que é mais fácil. Porque ela ainda está livre aqui. De peças aqui no interior. Então é mais fácil de passar. A cola. Recomendo você estar usando. A cola de silicone de alta temperatura. Que seque lentamente. A cola recomendada pelo manual. O nome dela é Yamaha Bonde 1215. Se você tiver condições de adquirir essa cola. Melhor ainda. No caso. O silicone de alta temperatura. É uma das mais recomendadas. Aí você vai passar aqui. Em volta da carcaça toda. Vai passar uma camada fina. Uniforme. Não precisa exagerar muito. É só. Cobrir toda a superfície. Sem deixar nenhuma falha. Eu vou passar aqui. E acelerar esse processo. Se não vai demorar demais. Não vai demorar demais. As duas carcaças. Para o silicone. Ele não secar. Antes de montar. Ele vai demorar. Do outro lado. Perfeitamente. Dessa forma. Sem esperar. Eu já vou aqui do outro lado. Preparar ela rapidamente. Sem pausar. Só para vocês perceberem. Chegou aqui. Eu vou adequar. A carcaça. Para poder instalar. A parte superior. É só encaixar ela aqui. Aí você posiciona. Os eixos. Nos rolamentos. Se o campo tiver. Em neutro. O eixo trambulador. Vai passar aqui. Facilmente. Fecha a carcaça. Daí ela fecha só com a mão. Sem. Mais trabalho. Agora eu vou prender ela aí novamente. Para não repetir. Deixar de um suporte. Só instalar os parafusos aqui. Para prender. Motor fixado. Com suporte. Vou posicionar ele aqui. Para a gente montar. Os parafusos da carcaça. Os parafusos da carcaça. Vão estar do outro lado. Colocamos os parafusos da carcaça interna do motor. Esses três aqui. Com arruela de cobre. Eles são aqui. Em cima. Um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Nessa parte aqui. Tem vedação neles. Restante dos parafusos. São parafusos. Simples. Sem arruela. Observe atentamente. O quanto. Sobra em cada parafuso. Desses aqui. Para você ter noção. De que eles estão certos. Todos os parafusos. Tem que estar na mesma distância. Para você aprender a localizar. Eles. Da forma correta. Aí você olha em volta. Todos os parafusos estão do mesmo tamanho. Antes mesmo de enroscar eles. Está vendo? Ainda estão soltos. Aí eles estão da forma correta. Para você identificar o local certo de cada parafuso. Agora é só apertá-los. Na hora de apertar esses parafusos. Você aperta um pouco em cada parafuso. Assim cruzados. Um em cada lado. E vai chegando eles aos poucos. Não vai apertar um só. Até o final. E depois apertar o outro. Não sai apertando aos poucos. Depois eu faço uma rodada única de reaperto. Aí eu contorno a carcaça toda. Reapertando eles. E fechou aqui. Está pronto. Para eu não esquecer nenhum. Vamos. Reapertar os parafusos. E aí ficou pronto o encaixe da carcaça central. Segurei o eixo do balanceiro. E girei aqui o virabrequim. Para ver como é que ele está. Está leve. Perfeito. O eixo do canto também. Eu já vou montar aqui desse lado. O interruptor do new. Com a roela de vedação. Verificar a ponta dele aqui. Para ver se está acionando direitinho. Encaixado aqui. Para montar a placa de partida. Primeiro a gente vai ter que colocar. Essa roela aqui de encosto. Fica aqui embaixo. Depois o rolamento. Esse rolamento de roletes. Vai aqui. Depois vamos colocar a chaveta do magneto. Aqui no alojamento dela aqui. Ela tem uma pressão. Tem que encaixar ela aqui. E dar uma batidinha. Bem de leve nela aí. Depois eu vou vir aqui com o magneto. E a placa de partida. Já encaixada. No magneto. Vou verificar o lado que está. O rasgo da chaveta. Aqui no magneto. E colocar ele. No lugar certo. Aqui na chaveta do virabrequim. Guiando ela ali. Aí deu para ver bem de pertinho. Que o encaixe aqui ficou perfeito. Coloca o parafuso e a roela. Do magneto. O torque de aperto. Do parafuso do magneto. É de 6 quilos. No momento. Eu precisei improvisar. Com um toco. De madeira. Para travar no virabrequim. Entre a carcaça. Para não danificar. Aí vou aplicar o torque correto. 6 quilos de torque. Verifique se a engrenagem da placa de partida era gira. Normalmente. Aí eu vou tirar. O toquinho de madeira que eu utilizei aqui. Para segurar o virabrequim. Repare que não teve nenhum dano ali. Vou colocar o pino da engrenagem menor da partida. E a engrenagem. Coloque também os dois pinos guia. Vai um aqui embaixo. E o outro aqui em cima. Coloque a junta da tampa do estator. E monte a tampa do estator. Coloque todos os parafusos na tampa lateral do estator. Observando sempre as distâncias dos parafusos. Para ter certeza que estão todos ideais. Nos seus lugares próprios. É só apertar. A mesma coisa da tampa da carcaça do motor. Aperta um pouquinho cada um. E depois dá o aperto final. Ok? Ok. 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 Depois coloque o pino e a engrenagem do motor de partida. Nessa posição aqui. Do lado menor para dentro. Coloque a tampa da engrenagem do motor de partida. Anel de vedação em bom estado. Certifique-se. Os três parafusos curtos. São daqui. São os dos menorzinhos. Agora a gente deixa aqui destampado. Para olhar o ponto. O ponto para a corrente de comando depois. E agora vamos passar para o outro lado. Agora vamos montar a alavanca posicionador da marcha. Com a mola. Ela encaixar dessa forma aqui. Tem esse parafuso. Ele é especial. Para essa peça. Ele tem um relevo aqui. Deve-se colocar um pingo de trava-rosca nesse parafuso. Uma gotinha apenas. E passo o parafuso aqui por dentro. Com a alavanca nessa posição aqui. Aí eu vou levar ele aqui com a mola. Encaixar. A molinha vai aqui dentro. A mola já aumenta a carcaça. Aos poucos você vai acomodando a peça com o parafuso. Certifique-se que o parafuso não vai. Calçar ela no lugar errado. E travar a peça. Ele tem que encaixar ali bem centralizado. E apertou. Está pronto. Vou acionar a mola aqui. Coloca o eixo do câmbio. Nessa posição aqui. Com a posição que a mola encaixa aqui. No meio aqui do eixo. E só vai até encostar. Não tem arruela por baixo. Você vai ali do outro lado. Vai adaptar um pedal de câmbio comum. Para fazer um teste. No câmbio. Enquanto nessa fase aqui. Você faz mais um teste. Então vamos testar. Agatando as marchas. Girando os eixos. Mesma coisa. Como sempre. Vou colocar a primeira. Voltou para o neutro. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. E quinta. Volta as marchas. Até o lixo novamente. Encaixa uma das travas. Aqui do eixo do pinhão. Para a gente colocar. A engrenagem. Do sensor de velocidade. Essa trava. É uma trava de furos. Bem fininhos. Então tive que improvisar aqui. Dois raios da ponta fina. Com a ponta afinada. Para conseguir. Conseguir colocar. A trava. Porque estava muito difícil. Para pegar o alicate. Não estava pegando nela. Aí é só instalar a travinha. Tem que passar para baixo um pouco. No degrau de baixo. Aí essa travinha. De ficar aqui embaixo. Depois coloquei a engrenagem. Ela tem um chanfor aqui. Que vai encaixar só aqui. No lugar certo. Eu acredito que ela não tinha lado. Mas eu escrevi nela aqui. Eu dou uma riscadinha aqui. Para marcar. E aí é só colocar a outra travinha de cima. Para colocar a engrenagem. Do balanceiro. Você tem que remover. A bomba de óleo. Eu preferi colocar ela assim. Montada. Com a placa amortecedora. No local. Encaixa o conjunto. Completo. Aí você vai colocar esse espaçador. Aqui dentro. E vem com a engrenagem. Instala a engrenagem aqui. Alinha o rasgo da chaveta. A chaveta é essa pequenininha aqui. Quadradinha. Menor. Instala a chaveta no local. Instala a chaveta no local. Depois coloca a arruela trava. Tem que ser a própria. Ela tem essa pontinha aqui. Que fica. Alinhada com o rasgo da chaveta. E ela também. Encarregada de colocar a chaveta ali. Na posição correta. Coloca a porca. E agora para apertar aqui. Eu vou travar. Lá dentro com um toquinho de madeira. Que eu achei que é mais fácil assim. Encaixei o toquinho de madeira. Que ele vai lá no fundo. E vai pegar por dentro. Do balanceiro. E não vai danificar em nada. Lá por dentro. Nessa parte do balanceiro ali. Ele vai travar ali. Entre a carcaça e o balanceiro. De maneira bem prática. Não danifica. Torquímetro regulado. O torque de aperto. Dessa porca da engrenagem. É 5.5 kg. 5,5 kg. Depois de apertar a porca. Você pode soltar a trava. Você vai pegar essa abinha aqui da arruela. E vai virar ela. E vai amassar ela aqui na porca. Eu acho mais fácil fazer isso daqui com um alicate assim. E apertar. Aí ela encostou aqui na porca. Já não tem perigo mais. Da porca soltar. Instale a engrenagem. Da corrente comando. Este lado aqui para dentro. O lado. Liso para fora. A engrenagem é um pouquinho mais curta. Desse lado. Lá de fora. Coloque a corrente comando. Neste caso aqui. Eu estou usando uma corrente comando nova. Mantenha a corrente comando sempre esticada. Colocar a chaveta. Que essa é a chaveta quadradinha maior. Essa é bem mais comprida. Vou encaixar ela aqui. Vamos colocar o tensor da corrente comando. Aqui no tensor tem dois parafusos de aço. Que requer trava rosca. Colocar uma gotinha de trava rosca em cada um deles. Colocar uma gotinha de carreira. Qual é o menu que está que ali que quer trazer? Monta agora a engrenagem Que faz par com a engrenagem do balanceiro Tem que ser colocado aqui no rasgo da chaveta E aí você vai posicionar os dois pontos Pra ficar igual aqui Na engrenagem do balanceiro Aproximar aqui Vem aqui na engrenagem do balanceiro Movimenta ela até os pontinhos coincidir Os dois pontinhos Ficaram igual Assim Depois vai pegar A engrenagem Primária da embreagem Com a arruela Essa parte Tem um rebaixo aqui Ficou pra fora Junto com a arruela Olha aquela aqui Tem essa arruela especial de trava Se ela tiver estragada Você tem que trocar também E a porca Agora pra apertar essa porca aqui A gente tem que usar De alguma estratégia Pra segurar o virabrequim Que não danifique Vou instalar aqui Vou instalar aqui a campana da embreagem Pra poder apertar a porca E aí eu vou travar ela Com a trava de engrenagem Nesse caso aqui Você pode estar travando De várias formas diferentes Você pode deixar pra colocar a tampinha do magneto depois E travar lá no magneto Com fixador Travar no virabrequim Com um toco Igual eu fiz Pra travar essa engrenagem semelhante Ou aqui Com a trava de engrenagem Aqui embaixo Bem posicionada No virabrequim Você vem aqui E instala a travinha Cuidadosamente Bem apoiada Pra não danificar os dentes da engrenagem Ela tem que estar bem encaixada Assim Torque de aperto correto Dessa porca É de 7,5 kg Não podemos nos esquecer De travar A arruela Aqui na porca Apertando com o alicate Eu acho mais fácil Fica assim Agora vamos colocar Novamente a bomba de óleo A bomba de óleo Tem uma junta na base Tem que ficar aqui E aqui é só posicionar Ela Coincidindo os furos Dos parafusos Aqui essa parte aqui Vai centrar ela Lá no meio Da carcaça Nesses três parafusos Além aqui Da bomba Você vai Colocar uma gotinha De trava rosca Também Uma gotinha De trava rosca Em cada parafusinho Desse São parafusos De allen Eu sugiro Que você não coloque Um trava rosca Muito forte Nesses aqui Não E é só apertar Eles O torque De aperto Desses parafusos Aqui É de 0,7 kg 700 gramas Só vou apertar Ele manualmente Mesmo Para colocar A engrenagem Da bomba de óleo Temos que colocar Esse pino aqui Que trava ela No eixo Aqui da bomba Coloca o pino Aqui atravessado Assim Da maneira Que ele para Aí você vem Para a engrenagem Posiciona ela Aqui Instala ela No pino Aí dá para ver O pino Lá no fundo Coloca uma arruela Tem aqui Essa arruela E a trava Esse anel Coloca o elástico Coloca então A campana Da embreagem Aqui embaixo Não tem Nenhuma arruela É só Acompanhar aqui O dente Da engrenagem Para ele encaixar Aqui Agora pega A arruela Especial Coloca Aqui no meio E gira ela Coloca também O cubo Da embreagem A arruela De trava E a porco Para segurar A embreagem Melhor jeito É com o fixador Mas se você não tiver Uma ferramenta Dessa Dá para segurá-la No pinhão Com uma chapa E você engata A quinta marcha Aqui é a melhor forma Aperta o fixador Para ficar bem firme O torque de aperto Dessa porca aqui Também é Sete quilos e meio Às vezes Eu coloco Uma bengala Aqui Para ajudar A segurar O fixador Como extensão Eu vou vir Com o torque Já regulado E aplicar O torque Correto É só soltar O fixador E não podemos esquecer De travar A porca Da embreagem Também Levanta A aba Da arruela Aqui Com a chave Fenta Depois Vem aqui Com o alicate E encosta Ela na porca É só montar Os discos De embreagem Sempre lubrificados Esse disco Separador Você observa O lado Importante Do disco Tem um lado Que é liso E um lado Mais afiado Você coloca Ele sempre Para o mesmo lado Um disco De fibra Um disco Metálico Assim por diante Até fechar O conjunto Completo Disco De embreagem É sempre Importante Estar lubrificado Coloque A haste Da embreagem Essa ponta Mais estreita Voltada Para baixo Assim A esfera Essa esfera Aqui Desse motor 250 Ele é bem maior Vai lá no fundo Depois que colocar A haste Da embreagem Você tem que vir Aqui na alavanca Para poder encaixar Lá dentro Aí você vem Com o platô De embreagem E coloca E coloca ele Aqui Até ele encostar Aqui no disco Aproveita Movimenta A alavanca Da embreagem E observa Aqui Se ela está Acionando Colocar as molas Da embreagem As quatro molas Todas do mesmo tamanho Os quatro Parafuso Com arruela Fís São esses aqui É só apertar Todos Alternando Aperta um pouco Esse Aperta esse Aperta esse E o torque De aperto Desses Parafusos Aqui De 800 gramas 0,8 0,8 Observa A regulagem Da embreagem É importante Você perceber Essa regulagem Se ela está certa É assim Na alavanca Da embreagem Tem uma marcação Essa pontinha Fina Da alavanca Aqui Vai coincidir Com essa marquinha Que tem aí na carcaça Essa daqui Já está certinha Não precisa nem mexer Segurar caso Se ela estiver fora Da posição Você Vem aqui Nesse parafuso Aqui Solta ele Ela é quase igual A regulagem De válvula Aí você Movimenta o parafuso Até ajustar A alavanca E reaperta o parafuso Instale a tela Do filtro de óleo Observe Se a borracha Do Tubo aqui Da bomba de óleo Está no lugar Está no local Toma cuidado Para não esquecer De colocar Essa borrachinha Aqui Na bomba de óleo Essa borracha Aqui Pequenininha Que vai aqui dentro Senão o motor Dá falta de óleo Monte os dois Pinos guia Na carcaça Do motor Um nesse local E um nesse local Coloca a junta E gire algumas vezes Todo o conjunto Analisando Quanto a detalhes De funcionamento Está tudo em ordem Verifique também O acionamento Do pino Aqui da ponta Do eixo Virebrequim Agora eu vou vir aqui Para a tampa Da embreagem Instalar a tampa Da embreagem O parafuso Com a arruela De cobre Ele fica Nesse local Aqui É o único Que tem arruela De vedação Posiciono todos Os parafusos Corretamente Lembrando aquela regra De colocar todos Como Fiquem do mesmo Tamanho Aqui E também Utilizo o sistema De apertar De mais etapas Aperta Aperta Todos os parafusos E reaperta Duas vezes Já é o suficiente Pois eu sempre Confiro Aperta assim Numa rodada Para não ter Perigo de esquecer Nenhum parafuso Proxo Monta Também O filtro de óleo Novo Com Um pouco De óleo De motor Dentro Para ele Já começar Lubrificado Coloque Rapidamente No alojamento Para o óleo Não derramar Para fora Aí Vamos colocar Na tampinha Aqui Anéis De vedação Novos Geralmente Vem até No filtro de óleo De preferência A anel de vedação Original Que são Aquele Branquinho Brincadeira Cadeira Isso Caiu Aqui Dentro A borracha Vou tirar A borracha E reparar Aqui Dentro A borracha De volta Aqui No filtro Agora Reapertar Os parafusos A tampa Do filtro Remontei Remontei A tampa Da embreagem Coloque Também Já de uma vez A vareta De óleo Coloquei Aqui Também Os tubos Os pinos Guia Que Vai Aqui No radiador Esse outro Aqui Eu tampei Com um pino Para não Vazar o óleo Que eu acabei De colocar No filtro O sensor De velocidade Eu tirei Ele deixei Na moto Porque na hora De encaixar Lá Não estava Conseguindo Colocar O conector Então Vou deixar Para colocar Ele na moto Sensor De velocidade Mudar O motor De posição Novamente Para a gente Começar A montar A parte De cima A parte De cima Do motor A parte De cima Do motor Da Yamaha 250 Era bem Tranquila Também Posicionar Aqui No Suporte De motor Mostrar Aqui A montagem Como vai ser Feita Da parte De cima Do motor Eu vou montar Aqui Primeiro Esse anel De vedação Aqui O anel O ring Que vai Aqui Na carcaça Do motor Estou Até Reutilizando O que Estava Na moto Esse anel Aqui Ainda Está Em bom Estado Ele Reforçado Que tem Aqui Desse Lado Direito Da carcaça Junta Do cilindro Nova Essa junta Aqui É da Veda Motos Eu gosto De prender A correntinha Comando Com uma Gominha Para poder Ficar segurando Ela Eu vou Passar As peças E prender Ela em algum Lugar Para ela Não cair Mantendo Ela sempre Esticada Para ela Não cair Lá dentro Da engrenagem A melhor Maneira De montar O cilindro Do motor É colocar O kit Pistão E anéis Aqui dentro Do cilindro Puxar Um pouquinho Para fora Aqui Até o pino Passar Encostado Aqui Na camisa Do cilindro Prefiro Colocar Ele para o lado Esquerdo Deixa Uma trava Aqui Já de uma vez A trava Do pistão Está aqui De um lado Do outro lado Sem a trava Claro E aí Vai encaixar Ele aqui Para mostrar melhor Vou passar Do outro lado Eu vou posicionar O cilindro Aqui De uma forma Que já passa Por dentro Do tensor Aqui O tensor Da corrente Comando Já vai passar Por dentro Do cilindro Na parte Da galeria Do cilindro Ali Da corrente Comando Aí vou vir Aqui para o pino Da biela Da biela Posiciona Ele aqui E empurra Ele Até ele Encaixar Aí dentro Agora Cuidadosamente Eu vou colocar A trava Do pistão Para isso É melhor Sempre Forrar Aqui embaixo Dessa forma Você previne Se a travinha Cair Não Cair dentro Do motor Pegar a travinha Está aqui E um alicate Essa trava Que tem Essa abinha Ela é mais fácil De colocar A trava De pistão Que tem Uma parte Voltada Para dentro Instala a travinha Coloca Coloca Uma ponta Primeiro Empurra O restante Certifica Que ela está Bem encaixada Movendo Ela lá Dentro Um pouquinho De um lado Para o outro Veja só Está bem Encaixada Agora Eu vou voltar Do outro lado Para mostrar A passagem Da corrente Comando Daí eu vou passar A corrente Comando Por dentro Do cilindro Pegar ela aqui Com a borrachinha Que eu coloquei Passar ela Aqui por dentro Vou descer O cilindro Cuidado Aqui para o Braço Do tensor Não encaixar Aqui Nesse buraco Aqui do Do tensor Tem vezes Que isso faz Acontecer Aí desce O cilindro Apóia ele Até ele Encaixar Perfeitamente Na junta Até ele Ficar todo Fechadinho Em volta Só com a mão Esse Não precisa Bater Nem nada Quanto é normal Se não tiver Normal também Você vai descobrir O defeito Não vai bater Nunca Em superfície De junta Aqui Jamais Coloque os dois Parafusos laterais Do cilindro É só Rasquear eles Aqui até Encostá-los Coloque o guia Da corrente Aqui na parte Dianteira Do cilindro A junta Do cabeçote Quando a junta É paralela É uma junta Muito boa Da veia da moto Eu sempre passo Uma fina camada De silicone Toda a superfície Da junta Quando a junta É original E está tudo Em perfeito Estável Eu não passo Cola não Aí eu não recomendo Passar cola Mas nesse caso Eu vou passar Um pouquinho De silicone De alta temperatura Igualzinho Eu fiz Na carcaça Do meio Do motor Coloque os dois Pinos guia Aqui no cilindro Colocando então A junta Do cabeçote Passar corrente Conrolando aqui Com jeitinho Por dentro Para ela não Pegar A remover O silicone Instala aqui Aí eu vou montar Mais breve O cabeçote Antes do silicone Começar a secar Aí eu vou instalar O cabeçote Devidamente Limpo Na junta Também Não esquece De colocar a mão suja Aqui na junta Limpar Passar corrente Comando por dentro Encaixa o cabeçote Aqui no espinho E descendo Simplesmente Com a mão Ajusta Ele um pouquinho Segura bem firme Aqui a corrente Comando Laça ela Em algum lugar Próximo Para ela ficar Esticada Igual eu fiz aqui Certifique-se Que em volta Aqui do cabeçote Está todo bem Apoiado Aqui embaixo Fechado Coloque os dois Parafusos Da lateral Aqui do cabeçote Coloque uma gotinha De óleo Na rosca Dos parafusos E aqui Em cima Nas arruelas De vedação Bem pouquinho Para não exagerar E pegar na junta Os quatro prisioneiros São do mesmo tamanho Então não interfere Qualquer lugar Que eles encaixaram Vamos apertar As roscas Aqui Até encostar Todos os Parafusos Tá Primeiro você Aperta Encostando eles Depois a gente Aplica o Thor Correto Você vai usar Um pré-aperto Aqui Apertar um pouquinho Cada parafuso Alternando Parafuso Esses também Tem uma arruela Em cada um Desses Allen Aqui Encosta os parafusos Também Os Allen Todos Do cilindro Também Depois Agora sim A gente vai pegar O torque E eu vou falar O torque Correto O torque De aperto Dos prisioneiros Principais Aqui do cabeçote É 2,2 kg Você vai apertar Um aperto Cruzado Alternando Em Várias etapas Aperta Uma meia volta Em um parafuso Aperta a meia volta No outro E vai apertando Alternando Até O torque Acusar O aperto Final O aperto Dos parafusos Aqui Da lateral Esses aqui São 2 kg Apertar Esses dois Parafusos O meu torquim Está sem adaptador Então vou apertar Somente Na chave A E apertar Esses dois Aqui também O torque De aperto É de um quilo É de um quilo Também Porque ele é um parafuso Mais fino De seis milímetros Se você tiver Como apertar Com o torquim Melhor ainda Coloca o motor No ponto No visor Do ponto Com o auxílio Da chave 14 Virar Virar Aqui o magneto Até A marcação Do magneto Coincidir Aquele tracinho Ali do magneto Com o tracinho Da carcaça Do motor Da carcaça Da tampa Assim Vamos instalar Aqui a coroa Do comando Olha lá Verificando Lá dentro Do motor Com o auxílio Aqui da gravação Do aparelho Dá para perceber Que a corrente De comando Está lá no lugar Certinho Ela não pulou Eu sempre tenho Essa cisma De olhar Isso aqui dentro Para garantir Está perfeito Agora eu vou pegar Aqui a coroinha Do comando Vou virar A marcação Aqui Para o lado De cima Esse tracinho Vamos procurar Coincidir Ele aqui Na hora De instalar A correntinha Já removendo Aqui a borrachinha Também Que eu deixei Aqui Vai coincidir Esse tracinho Aqui Com o tracinho Que tem Essa pontinha Na tampa Aqui do Do cabeçote Aí qualquer coisa Você muda Aqui Sempre com a corrente Bem esticadinha Para ela não cair Lá embaixo Você vai mudar Ele aqui Até acertar O ponto Aqui certinho É só Acertou o ponto E encaixa Aqui no comando Você tem Que virar O eixo Do comando Aquele pininho Ali Para ele pegar No lugar Certinho Também O pino Do comando Voltado Para cima Posicionado Aqui Aí a engrenagem Do comando O tracinho Fica apontado Aqui para a pontinha Que tem Marcação No cabeçote Dessa forma Aí Aí está No sincronismo No ponto Certo Do comando De válvula É só Colocar O parafuso Com o defletor E a ruela Do comando Colocar Uma gotinha De trava Rosca Aqui nesse Parafuso Também Que ele não Tem Um sistema De trava No manual Fala Que tem Uma Ferramenta Própria Com três Encaixos Para Poder Fixar Aqui A coroinha Do comando Eu sugiro Você está Usando Se você Tiver O fixador De volante Magneto CG Dá certinho Com o fixador De volante De motor De CG É o modelo Antigo Porque eu já Tenho Na minha oficina Eu vou Segurar A coroa Do comando E encaixar Aqui O torquímetro E apertar Com o torque Correto O torque Correto Desse parafuso Aqui É de seis Quilos Vamos Vamos recuar O parafuso Central Aqui Do tensionador Da corrente Até ele encostar Bem lá no fundo A gente aperta um pouquinho O suficiente Só para O tensionador Ficar parado Nessa posição Fechada Aí A gente vai Encaixar ele Aqui Com a junta Nova Coloca os Parafusos Aperte os Parafusos Depois Solte A patraca Do tensor Por dentro Deixe que ela Regule sozinha Automaticamente A corrente De comando Você vai Voltar Lá Não vira Brequim Do outro lado Com a chave 14 E vai Dar Umas voltas No vira Brequim Vai voltar Aqui Sentido Sentido Do horário Está sem a vela Por isso Vai estar leve Ainda No sentido Do horário Você vai girar Dá umas voltas Aqui Aí você coloca No ponto Novamente Confirma De novo A marcação Do ponto Eu coloquei No ponto Agora eu vou Colocar Já vou aproveitar E conferir O ponto de Regulagem De válvula Eu coloquei No ponto Mas a válvula Ainda não está No tempo Vou girar Mais uma vez Colocando O ponto Certinho Incidindo lá Com a marcação Na percaça O ponto Do magneto Agora voltando Lá na corrente De comando Verificando Novamente O ponto Do cabeçote Está coincidindo Certinho É importante Fazer Essa verificação Depois De instalar O tensionador Também Para saber Se correu Tudo bem Coloque Coloque Então A tampa Do tensionador Aqui Parafuso Apertando O parafuso Com a ruela De vedação Agora montei A tampa Da corrente Comando Com a Vedação Nova Encaixa Ela aqui Coloque Os dois Parafusos Da tampa E aperte Os dois O torque De um quilo A regulagem De válvulas Aqui do motor Da Yamaha 250 A válvula De admissão Você tem que deixar Com uma folga Entre 5 E 10 De folga Então você vai Soltar aqui A contraporca Do parafuso De regulagem Da válvula Sempre Quando você Montar o motor Você tem Que conferir O ajuste Mesmo Que você Tenha feito O ajuste Antes Ele muda Conforme Eu aperto Se você tiver Em mãos Essa chave Essa chave Aqui Facilita Muito Para segurar O parafuso De válvula Então pega Com um alicate Vou usar Aqui um calibre De lâmina O 10 Para testar Lembrando que o motor Já está no ponto De ajuste De válvula E o 5 Ele está Entre 10 E 5 Quer dizer Que ele tem Uma tolerância De 5 Aqui o 5 Passou Facilmente Porém o 10 Está bem justo A válvula De admissão Ela tem que ser Mais justinha Mesmo A válvula De admissão Acho que Essa regulagem Aqui já está Boa Vamos apertar O parafuso Segurando o parafuso Aperta a porca Para não arrastar O parafuso Junto E mudar A regulagem Apertou Confere Aqui a folga Conferiu De novo Ver se mudou O ajuste Mudou O ajuste Aí você tem que Soltar o parafuso E apertar De novo Isso acontece Muito Quando você Aperta a porca O parafuso Roda um pouquinho E muda A regulagem Aí você Regula De novo E testa Novamente Agora sim Está na regulagem Ideal Apertou Definitivo Verifica Mais uma vez Para garantir 0,5 E o 0,10 O 0,10 Tem que passar Muito justinho Se ele passar Mas se passar O 5 Quer dizer Que já está Mais que 5 E menos que 10 Passou o 5 Mas o 10 Ficou bem justo Então está Entre a média De regulagem Ideal Vamos regular A válvula de escape A de escape É de 0,8 A 13 De 8 A 13 A válvula de escape Tem que deixar Um pouco mais folgada Aí você vai fazer A mesma coisa Vai soltar a porca Ajustar No parafuso Do meio Verificar as folgas Aí no caso Vamos trabalhar Com calibre de lã Entre o 10 E o 15 Vai passar o 10 Deixar mais que 10 Um pouquinho Mais que 10 Porque a válvula de escape Ela tem que ser Um pouco mais folgada E nem tão folgada Para passar o 15 Se você tiver O calibre de lâmina Mais preciso Melhor ainda Usa o calibre certinho Deixa Com a média Um pouco mais baixa Ainda mais Que o motor Agora Depois elas vão assentar E talvez Vai ter folga Então é melhor deixar Por exemplo Com 8 10 E admissão Com 7 Mais ou menos Vamos colocar aqui Apertando Parafuso de novo Fixando ele aqui No meio Lembrando Verifico de novo As vezes tem válvula Que é mais fácil Essa aqui Deu certinho Da primeira vez Conferido A folga Da válvula de escape Entre 8 e 13 Então deixei ele aqui Com um pouquinho Mais que 10 Deve estar aqui Com 11 12 No máximo E aí Passando o calibre De lâmina 15 Comprova Que não está Tão folgado Até chegar em 15 Reapertou Reapertou Conferiu A tampa A tampa de válvula Vou colocar Só essa da frente Por enquanto Aperto Suave Não vai apertar Muito Esse tipo de tampa Porque depois Te dá trabalho Para tirar Mas muito trabalho Chega até Ter que quebrar A tampa Colocar também O parafuso Do dreno Do óleo Com a roela De vedação nova Colocar O canuite Que sobe O óleo O tubo De lubrificação Do motor Ao cilindro O tubo De lubrificação Vai aqui Por baixo Posicionar Aqui Melhor Antes de colocar O motor De partida Essa parte Aqui de baixo Tem o parafuso Mais grosso Esse aqui É o mais fino O parafuso Mais grosso Vai aqui Tem uma roela De vedação De pobre Que vai embaixo Uma roela De vedação De cobre Em cima O parafuso É aquele Perfurado Que passa O óleo Por dentro E aí Aperta Esse parafuso Aqui Só depois Que vai colocar O outro No lugar Para ele Posicionar No local Adequado Colocando O outro Parafuso Com a roela De vedação Por baixo Do mesmo jeito Esse é o mais Fimo Um pouco E a roela De vedação Aqui por cima Também Tá Mesma coisa Agora é só Apertar Os dois Parafuso Segure firmemente Aqui no tubo De óleo Com a chave Dezessete Porque se você Torcer muito Esse tubo Aqui Ele corre Isso de quebrar Vai apertar Aqui com A chave Esse eu até nem Reparei o torque Específico Eu sempre apertei Só no manual Com bastante cuidado Para não apertar Excessivamente E esse parafuso Quebrar Porque Ele por dentro É oco Ele tem um furo Para passar o óleo Aí apertou esse Depois vamos Do outro lado E apertar o outro A mesma coisa Segurando com a chave No tubo de óleo Firmemente E aperta o parafuso Coloco também O motor de partida Com o anel de edação Novo também Para não dar problema De vazamento Motor de partida Você tem que ir procurando Uma posição aqui Que ele encaixa Ele é um pouco apertado Para passar aqui mesmo Com jeitinho Você conserte Com o anel de edação Novo Ele vai entrar bem justo Gira ele aos poucos E vai encaixando aos poucos Até Ele acomodar No local certo Só parafusar Aí daqui Os dois parafusos 10 milímetros De chave 10 né Esses aqui E apertar São bem simples Já vou apertar Isso aqui de uma vez Faltou colocar A vela de ignição A vela Eu não aconselho Você trocar por velas De titã Nem outra moto Da Honda Porque essa vela É específica Especial para ela E ela tem aqui O pé da vela É um pouco mais curto Pode ser que aconteça Algum problema No motor futuramente Então não usa vela Diferente Igual usar a vela Da titã A vela da Honda Nesse motor aqui Eu acho que não compensa A vela da Honda É um pouco mais longa Essa parte aqui O pé da vela Vai vir aqui assim Mais alto Vai pegar mais próximo Do pistão Pode ser que rode Em algum tempo Mas com O passar do uso Pode ser que ela Danifique Então é melhor usar A original A vela da NGK Aí aperta Até encostar E depois A gente aperta Só uma meia volta Com a chave Um aperto suave Sem apertar Exagerado Eu nem uso Torquímico Para apertar a vela É uma peça Que a gente tira Frequentemente Aí Está instalada a vela Se você tiver Removinho também O anel de escape Coloca o anel de escape Novo Esse daqui Está até com o mesmo Acho que ele é original Acho que eu não vou Nem trocar Por esse paralelo aqui Com certeza O original Vai ser até melhor Não danificou Nem nada O motor Está toda Pintura nova Detalhes O torque Dos parafusos De 6mm Ele é de 1kg A maioria deles Praticamente todos Esses são aqueles Parafusos especiais Que nem o parafuso Da bomba de óleo Parafuso Das molas Da embreagem E outros Parafusos diferentes Mas esses São específicos Parafuso tensor Que é 08 A maioria dos parafusos Normais Das carcaças 6mm É 1kg Torque Depois tem Essa pecinha Aqui também Que a gente já pode colocar O terceiro Vai atrapalhar Vai atrapalhar muito Na hora De pôr o motor Lá Eu vou colocar aqui É o suporte O suporte aqui Da Da embreagem Do cabo Da embreagem Qualquer coisa Depois eu tiro Lá de novo E Outro detalhe Agora é colocar o óleo Isso é muito importante Já colocar o óleo Aqui agora E aí Qualquer coisa Eu vou tampar Isso aqui Porque aqui pode sair Olha Eu fechei aqui também O sensor de velocidade Eu vou colocar depois Na moto Os detalhes Outro sensor de temperatura Também tive uma certa dificuldade Para colocar ele lá Com o coletor Então eu vou Deixar para colocar ele No local Depois Esse sensor aqui Vou deixar ele aí Vou colocar o óleo Do motor Com o motor Completamente vazio Eu vou estar colocando aqui 1 litro e meio De óleo de motor Vou colocar aqui Despejar por cima Porque ele já vai descer Lubrificando Por isso que Eu não mencionei Hora nenhuma E você fica colocando Óleo Engrenagem Enrolamento E tal Corrente de comando Enchei de óleo Desnecessário Porque depois Você coloca o óleo Por cima Aqui ele desce Lubrificando Depois você deita O motor Para um lado Para o outro E ele vai lubrificar Todas as partes Qualquer coisa Você vira ele aqui Um pouquinho Deixa ele um tempinho Para o óleo Entre miá Nas engrenagens Enrolamento O único lugar Que não pode faltar Óleo de jeito nenhum Você colocar na montagem É assim O mais especial Mesmo É nos anéis Porque até O óleo do motor Chegar lá Nos anéis Lubrificar os anéis Ele vai demorar Então Nesse local Nesse local Você tem que colocar Óleo O restante Só de colocar Esse tanto de óleo Aqui dentro do motor Ele vai Vai lubrificar tudo Não precisa Preocupar É só escorrer aqui Um litro e meio De óleo Que eu vou colocar O normal É um i350 Com o filtro de óleo Um i450 Vou colocar mais um Cinquentinho aqui Para Adicionar um pouquinho Mais Por causa do motor Está todo isento De óleo Colocar o óleo Para a parte de cima Do motor Eu vou colocar As tampinhas Lá da tampa Do Magneta Colocar essas tampinhas Aqui também Para poder virar O motor Que a gente não pode esquecer É pessoal Comentando com vocês Aqui Já foi um vídeo Bastante Longo E eu gastei Aqui na média De 8 9 horas Entre as filmagens E parada Para Poder pegar uma ferramenta Verificar um torque Colocar As peças no lugar certo Conferir Umas 8 horas Quase 10 horas De trabalho Aproximadamente Então pessoal É bem trabalhoso mesmo Para filmar Depois tem que editar Para mostrar Esses vídeos assim Com o mínimo De qualidade possível Né Para Vocês Aprender aí Direitinho Passar a informação É bem trabalhoso mesmo É a única coisa Que eu peço assim Se você puder Se inscrever no canal Compartilhar os vídeos Também ajuda bastante Né Para Expandir mais aí O vídeo O canal Deixar o seu joinha Ajuda bastante Pode escrever nos comentários Qualquer dúvidas Alguma sugestão Detalhes Que vocês Quiserem estar falando aí Sobre o motor Daí amarra Agora já Coloquei Vamos colocar A tampinha A tampa De válvula A última Ficou aqui Para trás Pronto Pessoal Agora colocar a tampa De válvula Aí vai ficar Só alguns detalhezinhos Né O sensor Que eu falei Vai ficar Para colocar depois Sensor de velocidade Sensor de temperatura Coletor de admissão Escapamento Todas as partes Do Do motor Lá na moto Essa parte Eu não vou filmar Talvez coloque aí No final O funcionamento final Do motor Tá Então é isso Pessoal Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir E até o próximo Aí pessoal O funcionamento do motor No final do vídeo E até o próximo